Rapaziada, eu tô achando que vai chover, rapaz, o Staley logo de manhã acordado, 5 horas da manhã, Fabinho, o que que é isso? Ah, você acha que milagre não acontece, cara? Ô Staley, nós temos que ir lá trabalhar, homem, você esqueceu? Mano, eu sou o mais trabalhador dessa fazenda aqui, mano, tá falando o que aí, velho? É, o Nack é louco dessa ideia, acho que ela não trabalha. Ah, trabalhar o que, rapazada? Pra quem acompanha o canal, sabe que o Staley vai acabar bundando, não gosta de trabalhar, não gosta de acordar cedo. E ele tá acordado 5 horas da manhã hoje, rapaz, eu tô achando que essas dúvidas vai vir em chuva, viu? Não sei não. Isso aí é calúnia, cara, olha aqui no meu pé pra você ver, calúnia, mano, ó. Pô, só uma coisa, mano, o que que vocês quer fazer 5 horas da manhã na loja, sendo que as portas lá nem abriu? Vocês sabem que esse mapa aqui tranca as portas, né, velho? Ah, pera, o Renan falou que acha que é 6 horas. Eu mesmo que fiz o mapa, nem sei que hora que eu botei pra abrir. Aí, ó, aí, ó, o próprio dono do mapa não sabe, e agora eu sou obrigado a saber agora, você tá vendo? Não, qualquer coisa o Fabinho dá uma testada no portão lá, que eu dou uma analisada no outro, né, abre aqui lá, Fabinho, pode deixar. Ah, eu ainda acho que é mais tarde, eu acho que aqui é às 8, mas tá claro, mas eu acho que é às 8 da manhã. O que a gente pode fazer, rapaz, a gente pode levar uma colheitadeira dessa, porque a gente vai ter que colocar as barras de corte desse carretinho, cês tá ligado, né? Aham. É. E a gente pode levar também, cara, dois trator, tá ligado? Traz com dois trator e leva só uma colheitadeira pra não atrasar, tá ligado? Agora? É, é verdade, alguém leva uma colheitadeira que eu vou comer um vomitão aqui. Vou pegar minha colheitadeira aqui, qual que é a minha, que eu nem sei, apesar que a do Renan é menor, cara, vou levar a do Renan. Só que me anda mais devagar. Veio, olha as lâmpada amarela do trator do Renan, mano, no escurão. Bonita, né? Aqui mostra 30. A moina pra lá então, galera. E a mesma velocidade, homem. É mesmo? Ah, sei lá. É mesmo? Mas, galera, então, assim, a gente vai lá pra loja agora, tá, galera? Por quê? Porque a gente vai comprar as barras de corte de milho, que serve também pra gente estar colhendo o girassol que a gente comprou, galera. A gente não tem barra de corte. Pô, só, mano, eu lembro, uma vez eu tinha utilizado uma GTS lá no Jacubá. Cara, ela ficava flutuando. Eu quero muito colocar uma GTS na minha, só agora eu não sei se vai funcionar na Nerole. Se não funcionar, eu vou ter que vender depois, velho. Pô, aquela barra de corte que tava flutuando não era uma Estara, não, mano. Desculpa, a GTS era outra, não podia, era uma Estara. Então, eu só troquei o som, tá certo? Ó, vou picar bala, hein, vou picar bala. Já foi uma barra de corte, hein, homem. Eu acho uma pessoa muito igual. Eu vou picar bala no controle de cruzeiro, que não acelera aqui. Vai, bota. Tá bravo. É por causa do pedal, ele se ativa, tá ligado. Ah, então é isso aí, pessoal. Pra quem não sabe, então, a gente encontrou girassol, a gente tá comprando barra de corte pra poder colher isso aí. Porque colher com o dente não tem como, né, galera? A não ser que bote o Fabinho pra colher com a mão, né, Fabinho? Não trabalha, pô? O Fabinho sempre é curvado. Cortado o Fabinho, né, mano? Tudo é pro Fabinho, velho. Tudo é o Fabinho que apronta. Cara, tá escuro, galera. Tá escurão, velho. Olha. Já o farolzão alto aqui do Valmetão? Ah, não vou ficar tão pra trás também, não. Porque o trator dele também não corre muito, né, galera? Não. Não é necessário de carro de corrida, não. Ele tá de trator de brincadeira, né? O meu anda 30, nome. É o máximo que vai. O meu ainda vai até 31, mano. Só que eu não consigo te passar, velho. Aqui também tá 30, mano. Ah, eu tô tomando igual. Tamo no mesmo barco. É, ué. O bom dia de trator é que economiza diesel, né? Coletadeira gasta mais, né, rapaziada? Mas não é preciso de uma. Ela gasta. Porque, né, bate-corte não vai colocar em cima da carretinha na força do ódio, né? Não, na força do ódio só tá nós indo trabalhar às 6 horas da manhã. Podia tá parte da cama. Mas não, tamo aí. Aí, Renan, você me chamou de vagabundo. Eu tô alegre ainda trabalhando, né, o Fabinho. É. É, olha. Tem que tomar um café, homem. Tomar um banho pra acordar lá no cedo. Mas já, homem. Eu acho que uma vez eu só vim pra essa cooperativa aqui, mano. Acupou, mano? Não, o vizinho, velho. O vizinho fez negradear o campo pra plantar rabanete japonês, mano. Olha aqui, né, perda. Nossa. Isso aqui tá lascado, mano. Mano, você planta rabanete depois tu gradeia, velho. Pelo que eu sei, mano. Mano, o cara vai passar a grade em todos esses campos pra plantar rabanete japonês. Mas vá onde? Dá um tapa na cabeça o nome desse. Já pagou, não é mesmo? Não recebeu de qualquer jeito. O vizinho se lasque. Tá, mas o rabanete japonês, vocês tão ligado que vai ter que passar a grade agora, tá bem? É, oi. É, vai que ela não pega ele não pra trabalhar aí. Vai saber. Você não passa pra mais. O rabanete japonês, o que acontece? O pessoal que não sabe, não dá de vender o rabanete. A única coisa que vocês vão conseguir fazer com essa desgrama da rabanete é o quê? Fazer o nutriente do solo, porque não tem o que fazer com ele. Beleza. Do nada eu subi a proteção de trigo. Eu sei lá o que que tá do meu lado aqui. Tá de boa. Também não tá tipo baixinho. É no campão 7? No campão, tá passando aqui, ué. Nossa, a famosa sincronização. De alguma coisa plantada aqui, pra mim isso não mudou nada. É. É isso. Ô, você já pegou as carretinhas que é pra levar as barras de corte? Já estão lá na loja? Como é que é? Peguei nada, mano. A gente vai comprar tudo lá. Ah, nós vamos pegar elas lá. Se estiver aberto, né? Espero que esteja. Entendeu. Eu não sabia que nós ia buscar elas lá. Então tá de buenas. Até oito. Cara, se não tô enganado, a loja abre seis ou sete horas, tá ligado? Eu acho que é às oito, Renato. Eu acho que é às sete, mano. Eu acho que vai ser às sete. Que essa panela vai aí? Ô, rapaziada. Deixa nos comentários aí. Que hora que vocês acham que vai abrir a loja? Eu ainda acho que é às oito. Comenta aí, pesado. Lota de comentário. Eu acho que é às oito. Ah, rapaz, respeita a minha história. Tá aberto já? Caraca. Respeita a minha história, pô. Vem ver a loja que abre seis horas da manhã no farm. Olha isso, cara. Tá achando que é tudo vagabundo, igualzão Fabinho. Os caras que ganhar dinheiro foi bem, pô. Não, é sério. Eu achei que era às oito. Porque geralmente o comércio abre às oito, né? Não sei na cidade do Cristal, mas aqui na minha cidade é oito. Eu que fiz o mapa, seis horas, não é que eu tô trabalhando já, rapaz. Aqui é tudo trabalhador, pô. É, trabalhador. Então não foi o Star que fez o mapa, não, galera. Porque eu não gosto de trabalhar cedo, não. Falando em trabalhador, Star, o que você acha? Será que eu arrisco em pegar aquela barra de corda da Star, lá, pra botar na minha máquina? Mano, tá em promoção, velho. Pode ser que essa I não esteja bugado, velho, de você. É a oito, não é? Me desculpa, mas eu não gosto dessa I, não, viu? Eu não quero, não, não. Aonde que tá essa aí? Você acabou nem de falar. Eu falei isso? Você falou e nem percebeu que você falou a essa aí? Vem lá, mano. Não percebeu. Ô, Star, mas você acha que se eu for aqui fazer o negócio aqui, colocar uma de oito linhas pra aquela minha TCzinha, vai ficar bom? Tamanho? Ih, Fabinho, só tentando pra você ver, mano. Quantas linhas será? Oito ou doze? Doze é muito pra ela, né? Eu não vou pegar a minha aqui. Não compro não, não compro não, que o bagulho tá lá do outro lado, fica afundado o Júlia. Calma aí, agora eu compro. Eu não tenho nem permissão na fazenda, não. Vou picar bala. Você acha que doze linhas fica muito grande, Renan? Como é que ela tem que ser? Lógico, mano. Tá louco? Fica muito grande. Então tem que ser oito. Então tem que ser oito linhas. Pode comprar? Essa carretinha não é aquela que fica voando, não, né? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos testar aqui, rapaziada. Vamos aproveitar. Qualquer coisa, se a dele fica legal, eu compro também. Aproveitar a coletadeira do Renan tá aqui. Essa coletadeira querendo, não é quase o mesmo tamanho, mano. É, muda pouca coisa, não é tanto assim. A boca vai ser o mesmo tamanho. É. Ih, ficou bugadona, hein. É, eu não vou ter, não, Fabinho. Bugou? Ficou bugadona, hein. Olha ali pra você ver como é que tá engatado. Ah, então ela já pode vender. Vai dar aquele mesmo bug que deu nas cases, velho. É a própria... É, rapaz. É porque a coletadeira é da Farm Santoro Sul, né, mano? Ele fez as barras de corte prós pra ela. É. Dá uma olhada, Nilo. Lembra que nós achamos que era problema na case que ela veio? Não era. Era barra do corte. Ah, essa ficou bonitinha, olha lá. É, GTS com a top. Pode pôr aí que eu vou levar ela. Então tá, olha quanto tu vendeu aí. Quanto que tu pagou, Fabinho? Trinta e cinco, acho que é. Tem que saber. Vou colocar de volta aqui, acho que falta nove mil então, rapaziada. Me embolsar porque bug é bug. Vou embolsar com o lucro aí. Oh, só outra coisa. Agora eu tô indo indo da equipe de corte que eu vou pegar, rapaz. Mano, eu acho que eu vou pegar aquela da New Holland mesmo, velho. Que essa GTS aqui, eu acho que vai ficar pequena pra nossa, mano. Vai ficar muito pequena. Qual que é a carretinha de transporte que cês comprou? É, o Renan vai moitar a minha aqui. Por que eu não tô achando da loja? Qual que é? Será que vai dar certo isso aí, mano? Não sei, cara. Acho que como eu comprei essa carretinha pra minha, que era maior. Tá mandado aí, olha aí se ela ficou presa, que onda. Aí o certo é você pegar menor pra tu, né? Então, Fabinho, eu fui na categoria da farmice eu trouxe tu e comprei, mano. Ah, a farmice é tu e super, é isso que eu tava achando. Como é que tá aí, Renan? Como é que tá aí, Renan? Mano, acho que vou ter que tirar, velho. Tá, pera aí, Fabinho, não compra não. Como você vai comprar a mesma barra aqui, ou deixa eu pegar ela pra si? Se você vai comprar errado, a carretinha. Na real, a gente tem que testar a carretinha pra ver se vai funcionar, tá ligado? Tem que ver pra ela, se ela vai ser compatível e tudo mais, né? Não adianta ela chegar lá e meter o louco. Isso, deixa eu comprar a barra, a barra, beleza. A barra de parte dela aqui, e a gente testa ela já. Amor e soca. Tá, pega, velho. Tá, vamos comprar a ousada, né, pra gente consertar. Isso. Será que essa Legan 32 que dá, mano? Sei, eu comprei da própria farmice do Sul, mano. Eu sei que tem uma carretinha pra ela aí, própria pra ela, Renan. Sim, mas a minha barra de corte não é da própria farmice do Sul, mano. É sim, Renan? Até essa que você comprou não foi na categoria da farmice do Sul? Não é, né? Foi. Então, tem uma da farmice do Sul. Mas a carretinha que tá lá não dá certo. É um que é essa aí, mano, que você tem. Não, tem mais, pô. Tem uma diferente. Ai, Fabinho, acho que deu, cara. Acho que deu. Vamos botar o trator aí pra testar. Acho que deu, mano. Vamos já colocar o... O Neuroland, o antigo fardão, né? Ah, mano, pra mim nenhuma das carretinhas, mano. Não muda, mano. Só vai ter que ir com calma, tá ligado? Pera aí, Renan. Deixa eu mostrar pra você que muda assim. Ó, a carretinha primeira lá. A carretinha, no caso, a última lá, de 4 mil, ela é diferente dessa carretinha. Ih, quer ver? 4 mil é a primeirinha lá. Nossa, apesar que aquela lá tá bugada, cara. Tá andando. Tá. Tá andando. Mas tem que pegar a original do jogo, mano. Ah, pega então. Eu vou comprar mais uma daquela lá, que o que o Fabinho comprou, apesar, porque a dele deu certo. Deu certo. Mas aquela lá, que é a original do jogo, ela também é boa, né? Não é zoada pra carregar. Opa. É, pelo que a gente sabe, não. Qual que eu pego? TX-32? Não sei se vai ter que fazer o teste, né? Tem que ver qual que vai enganar. Pode ser muito grande, tá ligado? Tem uma assim, chega lá. Tem uma família diferente, cara. Apesar, mano, que eu poderia levar a minha na própria colheitadeira, né? Já que eu tava aqui, mas tá bom. Já comprei a carretinha também. Ah, agora foi. Mano, tem uma carretinha meio, 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 sei lá, mano. Meio diferentona aqui. E a da TX. É. Ah, mano, eu vou comprar isso aqui. Na verdade, eu vou alugar, mano. Só pra gente ver. Ah, a carretinha que dá nela. Acho que eu já vi, mano. Já vi qual que é a de milho dela. É a última carretinha. Aquela lá serve. A última carretinha, olha lá pra você ver. Da farm? A de 25 FT ou a carretinha? Tá escrito só carretinha. Ah, tá. Tô ligado. Não, na farm você trouxe, não. Na barra de corte é atrelada mesmo. Lá na categoria separada. Tem uma lá, Renan, que tá escrito carretinha. Que ela é da própria New Holland. Ela tá 5,700. Em ouro, se você tiver em ouro. Não sei qual moeda que você tá usando. Eu tô usando o euro. Aquela lá, acho que vai dar certo, mano. Vai. Deixa eu ver aqui. Carretinhas... Cadê? Barras de corte é atrelada. A última, Renan, a última. Ah, tá. Ela tá lá, carretinha. É, só carretinha ela tá escrito. Vem. É, vamos ver. Vamos ver se vai dar. Ó, o tamanho vai dar. Vamos ver se vai dar. Vamos pra frente. Cara, o farm, ele tem um pequeno problema aí com esses negócios de carretinha, galera. Porque a carretinha, ela nunca para sem... Aí, ó. Foi. Ela nunca para sem por cento, assim, dos negócios, tá ligado? É. Será que no farm novo essa crizão corrigisse daí, velho? Tô curioso pra ver, mano. É, também queria saber, mano. O cara vai mudar, se não vai. Compramos, conseguimos comprar. Agora a gente tem que ir lá pra fazenda e começar a colheita, rapazada. Então é o seguinte, mano. Onde for a gente comprando nossos barras de corte aí. Ô, Stadio, você vai ter que arrumar essa sua aí, hein? Não, tem que arrumar as duas. Beleza, galera. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Tamo junto. Fui.